Fala aí rapaziada, bora jogar manos, vamos de Fórmula 1 2024, é jogo novo hein pessoal, saiu recentemente Eu consegui jogar, eu vou jogar aqui com vocês o modo Trial, que é apenas 5 horas só de jogada Tá, então vamos lá então, eu vou jogar aqui no modo F1 World Eu vou aqui no modo, vou jogar aqui, aperto em jogar E vou aqui em Grand Prix Vamos lá Eu vou aqui, tem carros do F1, F1 2024 e F1 2023, eu vou no F1 2024 Vamos escolher uma pista aqui bacana Eu vou jogar aqui galera, Pilber Eu vou escolher a... Vou de Ferrari Eu vou com Leclerc Aqui em assistência eu vou deixar assim mesmo Dificuldade eu vou deixar aqui Em 66 Vamos deixar aqui muito curta E se colocar curta aqui, são 14 voltas, então é muita volta para um vídeo, então vamos jogar aqui só para dar uma olhada mesmo Vamos embora jogar, partiu Vai deixando o like rapaziada, compartilha a live, você que está assistindo no YouTube, deixa o like, se inscreva no canal, você que está assistindo no Facebook aí ó, compartilha no Facebook, segue a página e tamo junto rapaziada, vamos jogar um pouquinho de F1 2024 Boas vindas a Spielberg, para mais uma etapa emocionante da F1, este circuito é famoso pela paisagem, pois é rodeado de belezas naturais, o grande prêmio da Áustria é realmente um cenário incrível É uma das voltas mais curtas do calendário atual, com 7 curvas à direita e apenas 3 à esquerda, totalizando as 10 curvas deste circuito de alta velocidade A curva 2 mal pode ser chamada de curva em um trecho de aceleração total, uma virada à esquerda até a área de frenagem em uma subida na 3 As curvas 1, 3 e 4 são oportunidades em potencial para a ultrapassagem Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar Carlos Sainz conseguiu a pole com uma volta incrível ontem, com Charles Leclerc ao lado Beleza, eu vou em segundo Galera, estou jogando o jogo no alto, no alto Gráficos no alto, estou usando uma GTX 1060, Rise 5, 5500 Estas são as minhas configurações aqui, tá? Então vambora, partilha, bora jogar E foi dada a largada, bora Esse jogo tá lindo Cuidado aqui, que no começo os caras são muito carrasco Passa por cima mesmo Cinco voltas Em segundo lugar Banteravine aqui Deve ter acontecido alguma coisa lá A gente se enrolou lá Eu jogava Fórmula 1 No G27 Bem aí no canal Estou jogando Fórmula 1 no G27, bem aí no canal Eu jogo desde o 2015, né? O Fórmula 1 2015 Sempre gostei de jogo de corrida Sempre gostei, galera O TRS agora está ativado Eu tinha o volante G27, né? Então, mano O meu canal aí no começo, mano Era só jogo de corrida Pelo truque simulator 2 Até aí eu dei uma parada, né, mano? Depois que surgiu um free fire Acabou, mano Surgiu um free fire Já era Eu parei de jogar Aqui é bom demais respeitar o traçado, né? Senão Você acaba Saindo Da pista Por lá Estou em segundo lugar Vai ser difícil pegar o... Ó, deve ter um cara aqui Enfostando de mim, né? Tem um cara querendo me dar Encoxada aqui, né? Então eu dou uma Encoxada Vai, mano Não importa que você vai Encoxada pra lá, mano Terceira volta, hein? Apenas duas voltas Tentando segurar aqui É o máximo Aqui em segundo lugar Mas os caras estão botando quente Atrás Peraí de instalar Logo ali, ó Quero encostar Nossa, eu sou um bom narrador de Fórmula 1 Tô tipo falando Eu vou acabar aprendendo Eu vou ficar quieto Me concentrar Porra, abri demais Que merda Ah, que bosta, galera Que bosta Ela tem que... Ah, lá, lá Ah, mano Ah, eu não, hein Fica em cima Qualquer errinho É a sua chance Fica em cima? Vamos lá Vamos lá Tô em terceirão, mano Fica esse negócio Que a gente tá falando E jogando Ah, isso é horrível Você perde a concentração Ah, os caras também Tão usando o DRS, mano Que é minha avó O cara tá encostando em mim Que dá, mano Que não pode errar Naquela hora Eu abri demais Essa curva aqui E o cara passou Aí, ó Acertei 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 Aí acertou Acertou O cara vai usar o DRS Aqui, ó Ele vai Vai Carcar bonito Agora, ó Ó Ó Ó, ó Eu tô de ladinho Ó Caralho Vai usar o DRS Cima de mim Ó Tá Caralho Ó Tá tentando Passar de todo jeito Ó Última volta Galera Nossa Não, 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 não. A última volta, sacanagem. Nossa. Sai, mané. Sai, mané. Aê, mano. Aê, ganhei. Aê, porcaria não, descendo. Viu, agora tem a voz dos pilotos. Aê, rapaziada. Aqui, rapaz, aqui tem piloto, né, mano? Tem piloto. Gançais vê a bandeira quadriculada e vence a corrida. Uma corrida ao grande estilo de Michael Schumacher no auge da carreira. Vencendo de ponta a ponta, sem dar nenhuma chance para os rivais. Que domínio, mais do que merecido. Eita. A Ferrari ganhou de novo. Que novidade, hein? Um desempenho excelente no GP de hoje. A Ferrari, com certeza, é uma equipe que sabe o que está fazendo. Aí, então, rapaziada. Ficando por aqui, hein? Valeu, rapaziada. Deixa o like. Compartilha essa live. Essa live. Compartilha esse vídeo. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.